Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado aqui para amortizar para vocês, né? Aqui a belezura do Rio Salgado aqui, ó, ficando bem limpinha a água, gente, ó, já dá para ver o fundo da água ali, né? Bastante água que está descendo aqui no Rio Salgado ainda. E é isso aí, gente, graças a Deus, né? Hoje é 27 de junho de 2022 e esse vídeo está sendo gravado agora às 9h04 da manhã. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, graças a Deus, né? Vou logo desejando aí um ótimo começo de semana para todos vocês. Deus abençoe a semana de todos vocês aí, né? Seja bastante forte na semana do outubro. Gente, está descendo muita água aqui ainda no Rio Salgado, né? Em Aurora, Ceará. Muita água ainda, lembrando que é só água da transporção. Olha a distância, né? Que a água fica da pedra. Fica em torno aqui da queda da água para cá para a pedra. Fica mais de um metro de distância, né? Para a água. Descer por cima da pedra, ela tem que descer por aqui, ó. Olha, ó. Né? Só água da transporção. Não choveu mais, já está com um dia que não chove. Os açudos não estão mais sangrando, né? Mas é isso aí, gente. Lembrando que toda essa água aqui desce em direção ao sul do Castanhão. E graças a Deus já pegou muita água esse ano, né? Só motivo de agradecer a Deus mesmo por tudo que ele tem feito esse ano por nós, né? E é isso aí, gente. É esperar agora que o ano que vem seja... Se for igual esse inverno, bom demais. Porque aqui em Aurora não teve um inverno desse aí desde 2008. Apesar que 2020 foi um invernão também, né? Mas esse ano que choveu mais que é 2020. Mas é isso aí, ó. Só pedir a Deus que o ano que vem seja bom também. Com essa lenta inverno para a gente ter esses açudos aí tudo cheio, né? Sangrando, se Deus quiser. E é isso aí. Pessoal, quem não for inscrito no canal da Elfiana, se inscreva aí. Deixa o like, comenta, compartilha. E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, pessoal. Que é muito importante para dar engajamento para o canal aí. Vocês comentam bastante aí. E dar engajamento para o canal. E é isso aí, gente. Beijo com um bom dia a todos vocês, né? E... É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.